Olá, boa tarde. Eu sou o Joca Maluli e como sempre aos sábados convido você a ser o meu convidado e a minha convidada especial até uma hora da tarde para ficar muito bem informado. Nós começamos a edição de hoje mostrando para você que muita gente aproveitou a última etapa do Sabadol Vacinou em Rio Preto para atualizar as vacinas. Sete unidades básicas de saúde permanecem abertas até uma hora da tarde. Vamos conferir. Assim que a unidade básica de saúde abriu, a Cintia aproveitou para atualizar a carteirinha de vacinação da família. Isso para mim é perfeito, porque eu trabalho o dia todo, né? Então aí eu trago as crianças e aproveito eu também. O Sabadol Vacinou tem como objetivo aumentar a cobertura vacinal da cidade. Por isso, aos sábados, algumas unidades básicas de saúde ficaram abertas para atender a população. Neste sábado, sete unidades permaneceram abertas. Durante a última edição do ano, foram ofertadas vacinas para influenza e covid para pessoas a partir dos seis meses. As doses de rotina recomendadas pelo Ministério da Saúde também foram disponibilizadas. Nós avaliamos que foi uma campanha de bastante sucesso, visto que nós conseguimos vacinar uma média de 3.200 pessoas por sábado. Ou seja, são essas pessoas que talvez não teriam como procurar unidade durante a semana, por algum motivo, por trabalhar, estar estudando. Acaba sempre deixando para depois e o sábado veio para estar ajudando nesse quesito. Seu Valdir e a mulher também aproveitaram o sábado cheio de compromissos para cuidar da saúde. Nós já fizemos uma boa ação. Nós fomos à Casa Espírita ajudar, dar os presentes para as crianças, cestas básicas, tudo. E agora cuidar da saúde. Agora vou cuidar da saúde e agora vou lavar o carro, aproveitar o calor. Sábado está cheio então. Sábado está cheio.